A estrada é tão longa, mas não vou desanimar A poeira se levanta, mas depois volta a baixar Os espinhos me apontam, mas não podem me pegar As pedradas que me atiram nunca vão me alcançar Parece quanto mais eu ando, mais chão tem para andar Apesar desta distância, um dia sei que vou chegar No fim da estrada, há uma luz dourada Querendo me abraçar Oh, eu vou chegar Oh, eu vou chegar O inimigo não, não quer deixar Mas meu Jesus vai me ajudar Oh, eu vou chegar Oh, eu vou chegar Pela fé já posso contemplar Jesus vindo me abraçar Glória a Deus Nessa estrada um viajante não se cansa de andar Sua luta é constante Mas não deixe de lutar O caminho é estreito Mas meu céu vai te levar As barreiras se levantam Só Jesus pra derrubar Parece quanto mais tu andas, mais chão tem para andar Apesar desta distância, um dia sei que vai chegar No fim da estrada Há uma luz dourada Querendo te abraçar Oh, tu vai chegar Oh, tu vai chegar O inimigo não, não quer deixar Mas meu Jesus vai te ajudar Oh, tu vai chegar Oh, tu vai chegar Pela fé tu podes contemplar Jesus vindo te abraçar Pela fé tu podes contemplar Jesus vindo te abraçar Amém Amém